Fala, amor! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma maratoxinha do nosso canal. Caramba, Cris Siqueira! E aí, encerrando esse ano com chave de ouro, inclusive com chave real. Comentando aqui a quinta temporada de The Crown. Ah, ei! E rima, inclusive. Lembrando que essa maratoxinha está sendo patrocinada pela Taberna. Boa, Cris Siqueira! Que é o grupo de apoiadores do nosso canal, pessoas maravilhosas que acreditam no nosso trabalho e com o seu apoio possibilitam projetos como esse aqui, como House of the Dragon e como vários outros que ainda vêm esse ano. Porque esse ano está acabando, mas não para nós. Somos extremamente gratos a todos que participam da Taberna. Se você quiser apoiar o nosso canal, o link está sempre passando aqui na tela e também na descrição dos nossos vídeos e das lives. Boa! Como funciona a maratoxinha para quem não conhece, Panda Mendes? Então, a gente vai estar aqui a cada dois episódios. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o primeiro e o segundo episódio de The Crown. Aí você pode vir aqui assistir todos os nossos comentários. E aí volta para assistir o episódio 3 e 4. Porque quando você assistir, já vai ter um novo vídeo aqui para você acompanhar essa maratona junto conosco. Algumas séries, principalmente as séries que são um pouco menores, como episódios de meia hora e quarenta minutos, a gente costuma fazer um vídeo por episódio. Dependendo da série também, se tiver muito para falar sobre um arco só, a gente vem aqui e faz. Mas, eventualmente, as maratoxinhas também são assim como essa de The Crown. Exato. Condensam dois episódios em um vídeo, até para agilizar. Como é uma série muito grande, de episódios muito longos, faz mais sentido vocês assistirem a cada dois episódios como um filme, que é mais ou menos como eles estruturam o roteiro. Geralmente, esses episódios duplos, assim, eles se emendam e conversam entre si. Exato. E aí vem aqui aliviar um pouquinho a cabeça batendo papo com a gente para ver nossas impressões e trocarmos algumas perspectivas sobre essa história. Porque The Crown é aquele tipo de série. A gente vai assistindo e vai pesquisando no Google. Vai vendo o que é verdade e o que é mentira. Então, a gente vem aqui também aliviar um pouquinho essa pressão. Então, Cris, mas eu acho que a partir dessa temporada, pelo menos a gente vai consultar menos o Google. Porque a gente viveu! Porque a gente faz parte dessa história, Cris. Estamos com o velho, por favor. Eu já cheguei na fase de que eu reconheço todas as roupas de Diana. Diana passou na série ali na tela e eu falo, hum, eu vi isso acontecer. Mas sabe o que é bizarro? A gente era muito criança. Muito criança, sim. E eles já eram velhos. Cara, eles já eram super presentes na vida dos brasileiros, assim. Nem que fosse pela mídia, né? Não era só o impacto da Inglaterra que eles tinham. E continuam até hoje, né? Quem nunca acordou cedo num final de semana para assistir um dos casamentos reais da série real britânica? É isso, gente. Eles são midiáticos desde muito tempo. E essa temporada, a quinta temporada, que é a penúltima temporada da série, promete contar sobre a década de 1990. Boa! Que foi um período de caos na família real. Caso você ainda não tenha dado play na quinta temporada, tem um vídeo que a gente comenta um pouquinho sobre todas as tramas que eles vão tratar nessa quinta temporada. Eu vou deixar ele linkado bem aqui. A família real chegou muito perto de Bolapissar na década de 90. Sim, sim. Então a gente acompanha nesses dois primeiros episódios, todo o início de enredo de muitos problemas. Sim. Já tem todos os plots ali. É. No primeiro episódio, a gente acompanha sobre a saúde da rainha. Sim. A preocupação com a saúde dela. É, da terceira idade dela ali, né? Sim. É quando ela cai a ficha dela. É. Porque começa com ela novinha, então a Claire Poi tá de volta ali pra fazer um flashback. Sim, eu amo. E aí mostra o Iate Britânia sendo inaugurado por ela. Sim. Ela completamente insegura se ia ser aceita ou não como a rainha da Inglaterra, né? Ela ia ser admirada, né? Como o seu pai foi, como a rainha Vitória foi. É. E ela vem aí com esse legado de Elizabeth. Já é um legado pesado na Inglaterra, né? Já tinha tido uma Elizabeth I muito forte dentro da monarquia britânica. E ela vem aí com essa força e com essa dúvida, obviamente, de saber se como mulher ela seria aceita, né? Pela galera. E é interessante que ela faz um vínculo psicológico com o Iate, como se fosse ela mesma. E ela declara isso. É, ela chega a falar sobre isso. E isso é muito legal porque uma das tretas que a gente vai ver nessa temporada é o incêndio do palácio dela, né? O palácio que a família real mora. Já tá no trailer, inclusive. E ela faz uma referência logo no primeiro episódio, quando ela tá conversando com o primeiro ministro. Ela fala sobre o Britânia ser a única representação do reinado dela. Porque todos os outros palácios moradias da família real foram herdados e decorados por outros reis anteriores a ela. E o próprio primeiro ministro traz essa pauta e ela fala assim, olha, eu queria muito que vocês me apoiassem no conserto do navio, na reforma do navio, porque ele me representa, ele sou eu, assim. Eu nunca pedi nada pra ninguém. É, e ela fala, eu me esforço para não solicitar nada, para que no momento que eu solicite não seja questionado. E isso é muito importante porque é nessa década que, de novo, tá tendo uma crise global, né? Uma crise econômica global, como o próprio primeiro ministro cita. E isso reverbera em vários outros acontecimentos. Tipo no incêndio, que existe aí esse questionamento sobre tirar dinheiro dos cofres públicos ou não pra consertar um palácio milionário, sendo que tem gente passando fome no país. Essa é uma pauta que começa agora, no primeiro episódio, com essa parada da reforma do Britânia. Porque ela, a partir do momento que ela fala, esse aqui é o único que me representa, ela sela o próprio julgamento depois. Por quê? O outro não representa ela. É porque esse primeiro ministro não é tradicionalista, né? Não, exato. Ele é mais popular. É, exatamente. Ah, é muito interessante isso. E aí vem toda uma discussão política, né? É, porque é muito interessante isso, porque estamos passando, não por isso, mas estamos passando por uma mudança de governo de tradicional para popular. Exato. Não é? E é sempre muito impactante, assim, principalmente pra quem é muito fiel à monarquia. A gente vê no próprio baile que tá tendo lá no Palácio da Escócia, das férias deles, a própria Margarete fala isso, né? Ela traz essa pauta do conservadorismo e da história e das tradições. E o primeiro ministro, por mais que ele seja populista, ele conhece. É, ele conhece. E aí ele completa a história e ela fica um tanto quanto chocada. Ela acha que só ela sabe. Exato. E ele fala, eu sei, jovem. E aí ele explica. E todos os questionamentos que ele traz depois são muito relevantes sobre o tradicionalismo, o conservadorismo, sobre a monarquia não se preocupar com os mais jovens, deles serem extremamente impulsivos e rebeldes e mimados, que gastam dinheiro da monarquia à toa, que fazem uso de tradições medievais desse lugar, como se fosse ainda cabível. Exato. E não é mais cabível, né? Pra aquele tempo. É muito legal, assim, todo o questionamento dele. Então, e aí, o segundo grande problema é o choc. Sim. O problema tá hoje, né? Em 2022 a gente tá aqui com o mesmo problema. Porque ele meio que se vê impulsionado. É aquela parada, né? Estão alimentando o ego dele, a mídia está alimentando o ego dele pra ele se tornar um novo rei e achar que a rainha está ultrapassada e a gente percebe que isso não ficou. Ela vai superar essa crise. Exato. E isso é uma coisa que é muito importante da gente entender qual é... Porque é o início do declínio dele, né? Exato. Qual é o tom que a temporada tá trazendo. Sim. Porque o Charles, ele é visto sempre desse jeito mais obscuro e sombrinho. Dentro do reinado da Elizabeth. Desde o início. Isso. Se você voltar lá na primeira temporada de The Crown, já tinha esse tom. Pra aquele pequeno Charles que não queria assumir responsabilidades. Ele tinha uma outra pegada da vida dele. Ele era legal quando ele era criança. Depois ele foi ficando mais chato e entediante, assim, ao longo da vida. Porque ele foi ficando triste também. É aquele negócio, né? Porque dizem que o conhecimento é como se você fosse um copo d'água, Cris. Cada vez que você bota conhecimento ali dentro, chega uma hora que transborda. Então não vale de nada o copo que você tá transbordando. Não consegue guardar tudo aquilo. E ele vai ficando cheio de coisa, né? Tá enchendo ele de sentimentos ruins, de frustrações, de mágoas. Nossa, e aí... E de decepções, né? E aí ele olha... É muito tipicamente aquele herdeiro de qualquer empresa, de qualquer família. Você começa a olhar pros seus pais e pensar... Nossa, mas eu tô cheia de ideias, cheia de vida, cheia disso, cheia daquilo. Os meus pais não. Os meus pais querem manter e eu quero construir. Essa é a grande diferença entre ele e a Elizabeth nesse momento. Ele acredita que todos aqueles elogios que o The Sunday tece sobre ele no jornal, sobre a pesquisa, é sobre ele de fato. E ele não presta atenção na parte mais importante dessa pesquisa, que é o valor agregado que Princesa Diana dá a ele. Ela é popular. Ela é admirada. Ela é enaltecida. Não é ele. Exatamente. E aí ele ganha popularidade por conta dela. E de novo, o primeiro-ministro sabe e verbaliza isso. E ele foi burro. Não é só... Não só ele, né? Mas a equipe dele também. Porque a equipe dele fica levando esses estudos pra ele, mas é baseado 100% numa visão de que a Princesa de Gales era só uma joia ali do lado dele. Sim. Enfeitando e brilhando, enquanto ele de fato era o dono daquela joia. E todo mundo acha ela fútil. Você vê no Yacht, no primeiro episódio, né? Quando ela fala que gostaria de ter um momento de compras nas férias, a cara de todo mundo na mesa, a galera que nasceu em berço monárquico, porque ela não nasceu em berço monárquico, mais que ela fosse a prima B da família tal, ela ainda não era diretamente da monarquia, né? E a galera com uma cara assim, parece que tava com um saco de cocô embaixo do nariz, todo mundo fazendo caras e bocas nojentas, assim. E eu fiquei, cara, qual a necessidade, sabe? De fazer uma coisa dessa e de expor as vontades dela de uma forma tão negativa e tão pesada. E ela ficou feliz, né, com essa segunda lua de mel. Sim, porque ela queria ser feliz, né? De mídia, né? É, uma pena, né, cara? E aí, de novo, vou falar, devo ter falado isso na quarta temporada, não lembro. Inclusive, eu tenho conteúdo aqui no canal de todas as temporadas. Boa! Pra quem quiser assistir, vou deixar a playlist de The Crown Bank aqui na descrição também. Sim. Gente, se eu esquecer de deixar qualquer link aqui... Só pede nos comentários. Pede nos comentários que eu dou, tá? Acontece. Exato, que maratoxinha a gente vai assistindo, gravando, assistindo, gravando, dias antes da estreia. Então, assim, por gentileza. Sim. Eu choro muito com a Diana. Tá. Muito, assim. Todos os momentos que eu vejo que ela tá muito triste, que ela tá pesada, que ela tá sofrendo, que as pessoas estão julgando, que ela tenta e ninguém ajuda, ninguém colabora. Tipo, a própria aparição, assim, da Camila na primeira cena... Sim. Do Charles na série já me destrói muito, assim, que eu acho muito ruim o que fizeram com a Diana, de verdade. Tá. Independente de assassinatos ou não, ela viveu uma vida muito cruel. Muito, nossa. É muito triste, é muito triste. E aí vem o plot principal desse episódio, do primeiro episódio, que é o jornal. Sim. Que publica que a rainha está sendo uma nova rainha, Vitória, que não conseguia largar o osso e deixar o filho dela reinar. E aí o Charles vê isso como uma grande oportunidade de golpe. É o lobo em pele de cordeiro, né? Que ódio que eu tenho do Charles. Mas aí foi o que eu perguntei pra Cris, né? Durante... Quando a gente tava assistindo. Que filho nunca questionou... Nunca passou por isso, sim. Exatamente. Eu acho que um pai já tá velho o suficiente pra não decidir. Exato. Todo filho passa esse pensamento, sabe? E é ruim. É ruim pra todo mundo. Porque você pode caminhar junto em colaboração. Pode, pode. O pai não precisa se sentir supremo. Ela é rainha, sim. Mas ela se sente suprema. É. Ela se sente acima de todos da casa dela. Mas aí é aquela parada. Se a rainha tivesse fortificado esse grau de comunicação, que ela tem dificuldade de se comunicar com todos... Sim, muito, muito, sim. Ela centraliza todo o poder nela. Sim. Se ela tivesse se comunicado, talvez isso fosse mais fácil, mas talvez a monarquia não tivesse... Sim. Rígida como tá até hoje. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? A relação dela com o Filipe nessa década. Porque eles estão muito fortes um com o outro. E isso acontecia muito lá na primeira temporada, com os saudosos Claire Foy e Matt Smith. Sim. E eles tinham essa dinâmica... É bom o resultado daquela... Daquela década, sim. Porque eles tinham essa dinâmica, e a gente via muito isso na primeira temporada, de quando acontecia alguma coisa, e ele ia pro quarto dele, ela ia pro dela, ou se arrumando pra algum evento, eles se encontravam ali naquelas salinhas entre os quartos deles e conversavam, trocavam uma ideia. Ele muito mais impulsivo do que ela, ele muito mais ativo do que ela, e ela muito mais diplomática e polida. E aí depois, na segunda, na terceira e na quarta temporada, eles tiveram um distanciamento muito grande de ações conjuntas. E aí volta agora aos 60 anos, né? Ele um pouquinho mais velho que ela, mas ainda na década dos 60 anos de cada um deles, juntos de novo, conversando de novo, se apoiando. Ele fala, né? Fico muito feliz com isso que a gente tá fazendo. A ela, mas isso não é casamento? É. Aí ele é, ué. Mas tipo, fico feliz. Porque ele é assim, né? Ele é mais emoção e ela é muito mais razão. E ela fala, por que você não resolve isso? Por que você não faz? Porque ela entende que ele é melhor para assuntos da família que tenham a ver com razões, com emoções e sentimentos. E ela é mais de segurar a rédea, né? Um pulso firme, assim, pra algumas coisas. Aí você vê que ela aceita mais o apoio dele também, em algumas situações. Exatamente. Ela se apoia mais nele, que era uma dificuldade nas temporadas anteriores que ela tinha. Eu achei isso muito legal. Que é uma evolução. E essa é a conexão entre o primeiro e o segundo episódio, né? Sim. Que começa com a morte da menininha, que teve câncer. Sim. Superou, mas acabou falecendo. Sim. E aí começa... O segundo episódio, basicamente, é sobre o Filipe e a Dayane. Sim. E como eles, injustamente, já estiveram do mesmo lado da moeda. E pelo fato dele ter aprendido e ter passado em cima dos seus próprios amores, dos seus próprios gostos e da sua própria vida, para atender a um cargo ao lado da rainha dentro da família real, ele ia acreditar que ela vai fazer a mesma coisa, mas... Ele impor que ela deveria fazer a mesma coisa, sendo pessoas diferentes. E eu consigo até entender o Filipe. Sim. Porque, de novo, ele fez isso na vida dele. Ele oprimiu muita coisa que ele gostaria de fazer, né? Ele era muito vivo. E ele precisou frear isso. Tem um recurso ali que eles utilizaram. Ele está fazendo uma entrevista sobre... Eu até anotei aqui. O amor esportivo dele. Sim. E aí, enquanto ele está fazendo a entrevista, uma águia fica gritando na cabeça dele. E aí, ele meio que olha para a águia incomodada, assim. Aí parece, tipo... Ele está velhinho e tudo meio que está atrapalhando a atenção dele. Sim. Mas, no final do episódio, meio que existe... É tipo um recurso místico, né? A Inglaterra é muito mágica, né? Sim. Sobre todas essas fantasias e lendas que ela cria. E eu achei interessante porque, assim, durante a entrevista, ele fala sobre um amor que ele encontrou no esporte. E aí, a águia grita e ele fala, pera, vamos gravar de novo. E aí, ele grava corrigindo a fala dele, para ele não ter falado uma besteira. Sim. No final desse episódio, quando ele fala para a Diana, ele impõe para a Diana que ele deveria fazer alguma coisa, a águia grita de novo. Sim. Então, parece que é... E aí, ele fica olhando para ela, assim, meio que tentando entender o que... O simbolismo disso, né? O que você está falando para mim. E é, tipo, você falou besteira. Corrige a besteira que você está falando. Porque se ele tivesse falado de uma outra forma com ela... Exato. Nada disso. Muita coisa poderia não ter acontecido. E ela, né? Vocês só querem que eu fique em silêncio. E não é isso. É, não era para ser assim. Exato. Mas ele, por mais que ele seja mais emoção, ele é homem. É. Então, ele tem uma outra visão de mundo. Exato. Ele, quando quis entrar num navio e ir para a Austrália e viver o ano sabático dele curtindo a vida doidada, ele fez isso. E ele expôs a rainha Elizabeth. Ele se expôs para a mídia também. Ele expôs a família real. E foi colhendo as consequências disso que ele aprendeu. Uhum. Então, esse discurso dele, ele é moralista. Baseado em algo que ele acha que ela não é capaz de fazer. Que é ser discreta. E é bizarro, assim, porque não é como se ela tivesse feito o que ele fez. Uhum. Ela não fez absolutamente nada a revelir, assim. Ela simplesmente procurou todo mundo para conversar. Todo mundo bateu a porta na cara dela, sabe? Isso é bizarro. E ele fala, né? Tipo, que o casamento dele fez ele se tornar uma pessoa melhor. É. E olha a construção desse episódio para ele se comportar dessa forma com a Dayana. Primeiro, ele vai visitar lá os nobres, os parentes dele que perdeu a filhinha. E aí, ele começa a meio que fazer uma tutoria de luto da mãe. Sim. E como ele é bom nisso, né? E ele é bom. Ele é bom nisso. E ele começa a se engajar. Ele começa a se inflar. Ele começa a se ver necessário. Sim. Então, tudo que ele fala deu tão certo nesse ponto aqui. Ele começa a acreditar que tudo que ele fala dá certo. Que ele vai resolver igual para todo mundo. Exato. E não é assim que funciona, né? Só que são pessoas diferentes, com problemas reais diferentes. E convivências diferentes. Essa menina, ela vive há muito tempo na família real, ao ponto de se dobrar. Você vê que o marido não está com ela o tempo todo. Ela vive sozinha. E isso é claramente um sinal de exatamente a forma que a Dayana vive. Exatamente. Mas ela é subserviente. Ela se dobra para o marido. Diferente de Dayana, que tem vida o suficiente para não se dobrar. E isso é muito louco. Você sentiu que ele ficou um pouco apaixonado pela relação dele? Não apaixonado de carne. Mas uma paixão, assim, de utilidade. Mas sim. Mas isso eu acho que ele se sentiria também se ele tivesse tido uma outra conexão com a Dayana. É. É porque eu acho que com a Dayana pesa mais porque é o filho dele errando. Então ele não vai dar o braço ao torcedor de que é o filho dele errando. E aí ele passa o pano para o filho e dá esporrona na hora, sabe? Ele mesmo fala para a Dayana, né? Que o problema que ela tem com o Charles, ele também tem. Exato. Porque ele não consegue entender o Charles. Porque o Charles é muito sentimental que nem ele. Sim. Só que de uma forma diferenciada, né? Sim. Porque ao invés do Charles ser aventureiro que nem ele, o Charles é um erudito. Ele é um estudioso. Ele é mais quietão. E ele não consegue compreender isso. É. Por mais que... Olha como ele se dedica para o negócio da carruagem, né? Ele estuda, ele pega vários livros, ele acompanha o processo. Ele reconstrói tudo de uma forma muito primorosa, muito bonita. Sim. Mas ele não consegue ver que o filho dele, por mais diferente que seja, também é tão dedicado quanto... Quanto ele, sim. E o Charles está sendo dedicado agora em destruir a própria mãe. Mas está sendo dedicado a alguma coisa. Dá para ver como ele é quando se dedica, né? Uma coisa que me chama muito a atenção é essa história da menininha também, que morre de câncer, que morre pouco depois do tratamento de câncer e tudo mais. Porque na temporada anterior a gente viu o que a família real fez durante muito tempo com os parentes que tinham algum tipo de doença. O quanto eles tiravam isso da mídia, escondiam as pessoas em outros lugares. Sim. Tanto que faz uma menção nesse local que ele encontra com a Dayana sobre isso. Ah, eu achei que aqui é muito melancólico, porque é para onde você manda as tias loucas. Então existe muito essa tratativa de jogar a sujeira e o problema da família real para debaixo do pano e esconder da mídia. O que a Dayana faz é literalmente tirar essa poeira debaixo do tapete. Isso. É expor para a mídia que existe um problema na família real. Tanto essa questão da Elizabeth ser atacada pelo The Sunday e ser chamada de inútil, desnecessária, completamente apática ao seu reino, eles colocam para debaixo do tapete. Eles tentam resolver internamente isso. Eles não conseguem se expor com esses problemas. E o Charles erra exatamente nisso. Porque o Charles começa a envolver outras pessoas no ponto de vista de ser o novo rei. E ele não sabe como a mãe dele é. Pelo amor de Deus, né? A gente viu essa mulher morreu reinando. Então, mas eu acho que a gente vai ver nessa temporada ela sendo afundada pelos problemas. Porque você percebe que ela está tendo umas atitudes um pouquinho diferentes. Sim. São pequenos gestos de ansiedade. Por exemplo, quando ela vê o jornal... Ela vê a mão. É. E aí ela segura na cadeira. Sim. Ela está muito ansiosa. E com medo, né? Ela olha para a comida e trava. Ela fica... Gente, uma taurina que olha para aquelas comidas do Palácio Real. E precisa pensar que só pode ganhar três quilos em um ano. Ah, vai se ferrar. Não. Dá não, dá não, dá não. Os três quilos que lutem muito. O que é isso? Eu vi aquele cinema maravilhoso. O que é isso? E a filha dela é interessada no novo ajudante lá dentro da segurança. Sim, sim. É muito engraçado. Inclusive, uma das pautas dessa década é separação. E a própria Diana traz essa pauta, né? Ela se não deu seis meses para estar todo mundo aqui separado. Que são os três filhos da Elisabeth e do Príncipe Filipe. Os três se separam nessa década. Assim como previsto por Diana. Mas como toda boa maratoxinha, esse vídeo precisa chegar ao fim. Sim. Porque eu tenho certeza que você, do outro lado, assim como nós, está doido para dar play. O terceiro episódio de The Crown, na quinta temporada. Vamos ver quais mais problemas vêm por aí. Exato. Então, para você que já assistiu aos episódios três e quatro. E quiser saber o que nós achamos dessa duologia de The Crown. Dá uma olhada aqui no canal que já tem vídeo comentando o terceiro e o quarto episódio com toda certeza. Boa! Lembrando que você pode sempre dar print na nossa maratoxinha. E postar tanto no Twitter quanto nos stories do seu Instagram com a hashtag maratoxinha The Crown. Marcando a gente. Arroba coxinha nerd. E arroba o Panalentos. Sim. E arroba a Crisiqueira. Eu quero ver todo mundo assistindo a maratoxinha. E dizendo que está assistindo a maratoxinha. Esse é um projeto que a gente ama muito fazer. A gente já tem de vários outros conteúdos. Mas em algum momento de agora até o final dessa temporada eu conto para vocês alguns deles. Boa, Cris. Beijos. E daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau. Tchau.